Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Essa é a nossa ferramenta de luta, essa é a nossa ferramenta de comunicação, essa é a nossa ferramenta de disputa de narrativa, de afirmação da nossa história, da nossa cultura, da nossa ancestralidade, de empoderamento para as nossas lutas. Que bom que vocês já estão aí conosco. Hoje nós vamos dialogar Covid-19 e vacinação, racismo tira quilombolas do grupo prioritário. Fiquei pensando hoje, né? Esse é um país cheio de iniquidades, com tantas desigualdades, e em todas elas a população negra constitui a parcela mais fragilizada da população. Então nós temos desigualdade no acesso à educação, no acesso à saúde, no acesso ao trabalho, no acesso às políticas públicas de cultura, e agora a gente caminha para essa tal de desigualdade no acesso à vacina, tipo assim, vacina pouca, a Maju disse outro dia, eu adorei, vacina pouca, minha picada primeiro, meu braço primeiro, minha saúde primeiro, minha vida primeira, é assim que vai funcionar? Vamos dialogar um pouquinho sobre isso hoje. Enquanto isso, eu já vou trazer para cá, para a sala, as nossas convidadas de hoje. Nós estamos aguardando a Sandra da Conac, que ainda não entrou, mas já deixou mensagem que foi um probleminha na internet dela, que já, já, ela estará aqui. Vou tirar esse banner, para que a gente tenha mais espaço, ok? Deixa eu ver quem é que já está aí ao vivo conosco. Baldirene Cássio foi a primeira a entrar, Márcia Antônia, São José, Santa Catarina, boa noite. E ela entrou dizendo, vacina para todas e todos, já. Pedro Neto, Babá Inatobi, Calé, Calé, boa noite. Pedro Neto, nosso colunista, membro do Conselho Editorial, que também é mediador do canal, aliás, na terça-feira ele que estava fazendo a moderação do canal. Hoje, na moderação, está Luana Arantes. Obrigada, Luana, por estar aí. Aí, vocês já sabem, né, gente? Vamos compartilhar? Vamos arrastar as pessoas para virem aqui acompanhar esse tema mais do que relevante? Você pega o link aqui no YouTube, coloca nos seus grupos de WhatsApp e diz, né? O canal Pensar Africanamente já está ao vivo. Aí, você vai lá no Facebook, na página Pensar Africanamente, compartilha no seu próprio Face, marca as pessoas que você tem certeza que não quer intervir essa atividade, e é claro que elas vão te agradecer, né? É lógico que fica tudo no nosso acervo, que as pessoas podem assistir depois, mas nada melhor do que a interação de estar aqui conosco na transmissão ao vivo. Então, vamos arrastando as pessoas para cá, para acompanhar essa pauta mais do que relevante. Deixa eu ver aqui, Ilma Fátima de Jesus, professora, coordenadora do Emílio Maranhão, Vacina para Quilombola já, diz ela, Wanda Salles, Marcelo Fabián, boa noite, saudações, eu sou argentino, moro num quilombo rural na Bolívia há nove anos, foi a Bolívia o último país em abolir escravidão no ano de 1953, acho que, em 1953 a Bolívia ainda tinha algum enclave de escravidão, olha só, não tinha conhecimento, eu sempre disse que o Brasil foi o último país a abolir escravidão em 1888, novidade aí. A Domai Ogumbi, seja muito bem-vindo, também aí acompanhando desde o Maranhão, também é do MNU, Vitor Pires, Guilherme Matias, Vânia Lúcia Batista, boa noite, comunidade quilombola, tia Eva, na cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, seja bem-vinda, gente, vamos arrastando, a Sandra entrou, a Sandra chegou, que bom, deixa eu colocar ela aqui na sala, aí, seja bem-vindo, Sandra, seja bem-vinda, Sandra, estávamos meio que aguardando aqui. Nossa, obrigada, gente, desculpa aí, tem hora que a internet. Não, imagina, chegou mais do que há tempo, tranquilo, é assim mesmo, e essas nossas operadoras de internet, a gente já sabe, né, em tempos de pandemia, todo mundo usando, eles vendendo e vendendo e vendendo, e atendendo daquele jeito que a gente já sabe, né, sem qualidade, sem a devida qualidade. Raquel Passinato, Selma Regina, boa noite, Ana Lamaneres, boa noite a todos, motumbá pra quem é de motumbá, motumbaxé, motumbá, abenço pra quem é da abenço, macunhu pra quem é de macunhu, macunhu, exame macunhu, a gente aceita os cumprimentos, né, não, Cota Mulanji, doutora Regina Nogueira, é isso aí. Gente, olha, eu tô vendo que já tem bastante pessoas aí acompanhando, sinal de que vocês já estão fazendo a parte de vocês, que é compartilhar, e que é de lua, nossa compartilhadora, eu tenho certeza que ela já chegou compartilhando. Então, compartilhem, porque o tema é importante, porque a pauta é relevante, e porque é importante que as pessoas estejam aqui pra poder acompanhar e se assenhorar também. Adriele Eloy, boa noite. Carlos Mancala, boa noite, ligadinha aqui de Barra Velha, Santa Catarina, Carlos Mancala, que estava aqui na terça também, seja bem-vindo de volta, que bom tê-lo aí de novo conosco. Gente, enquanto vocês vão aí compartilhando, eu também, obviamente, já estou, enquanto falo com vocês, fazendo a minha parte, compartilhando também, porque as pessoas veem a pauta, se interessam, mas às vezes esquecem, né, e aí você avisa pra elas, elas, obá, tô perdendo, tô indo aí. Olha só, eu vou apresentar pra vocês, fazer aquela apresentação formal das nossas convidadas pra dialogar essa pauta hoje. Começando com a doutora Regina Nogueira, Cota Mulanji, que vocês já conhecem, mas eu apresento outra vez, sem sombra de dúvida, com o maior prazer. Até porque ela é colunista do canal, ela integra o conselho editorial do canal, e nós a convidamos por estar aqui hoje, exatamente porque ela dialoga a pauta da saúde, então, ela generosamente se propôs a estar participando do diálogo. Doutora Regina Nogueira, Cota Mulanji, filha de Maria Agostinha e Francisco Goulart, e da Mameto Indam da Lakata, autoridade tradicional do povo banto na diáspora, médica pediatra intensivista, aliás, está aí na linha de frente da luta contra a Covid, coordenadora nacional do Fórum Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional nos povos tradicionais de matriz africana, e doutoranda em biomedicina. A Sandra Maria da Silva, que é da CONAC, eu sei que a maioria também conhece, ela é quilombola, moradora da comunidade Carrapatos da Tabatinga, é coordenadora executiva da Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais e Quilombolas, representa a CONAC na Coalizão Negra por Direitos, na Comissão Nacional por Direitos Humanos também. Ela se descreve assim, há 42 anos, sempre em busca por direitos e regularização dos territórios quilombolas, pelo reconhecimento como sujeito de direito, dignidade, respeito, e desenvolvimento para as comunidades quilombolas, respeitando as suas especificidades e tradição. Em especial, atenção às mulheres e jovens contra a violência, o racismo e pelo bem viver. Aliás, Sandra, que se não me engano, também coordena a pauta das Mulheres Quilombolas na CONAC, né, Sandra? E Milene Maia, que é graduada em Direito e é coordenadora adjunta do Programa de Política e Direito Socioambiental, do Instituto Socioambiental, o ISA, que nós conhecemos bem, importante instituição aí, atuando. Atuou como gestora do Parque Nacional do Monte Pascoal, de 2001 a 2008, foi coordenadora de gestão participativa no Instituto de Gestão das Águas, Secretaria Estadual do Meio Ambiente da Bahia, 2008 a 2011. De antemão, agradeço a vocês por estar aqui conosco, deixa só eu ver quem mais chegou aqui, antes de eu passar para a doutora Regina Nogueira Cota Mulagir, que vai fazer a fala inicial. Joaquim Jorge, boa noite, galera, linda, estou na área, vamos que vamos, vamos lá. Richard Christian, os governos estaduais escolheram não usar sua autonomia para derrubar a explosão dos quilombolas, feita pelo governo federal. Páscoa Sarmento, nos cumprimentando, axé, meu povo. O Joaquim Jorge dizendo, estava morrendo de saudade dessa galera porreta demais, show, show, show. Ana Eugênio, fora Bolsonaro, assassino. Sirius Oliveira, nossa afronauta fidelíssima. Gente, eu fico sempre vendo os comentários de vocês, quando vocês estão maratonando as atividades já passadas do canal, as que não estão ao vivo. A Sirius sempre assiste mais uma, ou reassiste, e essa semana eu vi que ela reassistiu e escreveu assim, que só assistindo de novo para poder perceber tanta coisa, tanta riqueza que a gente não percebe assistindo uma única vez. Então ela chega cumprimentando, boa noite, querida família Afronautas, cada vez mais imprescindíveis nossos encontros, boa noite, querida Silvaninho, boa noite a todas e todos, muito bem-vinda, Sirius. Ana Eugênio, inclusão já dos quilombolas no plano de vacinação, Maria Bárbara Porfirio, acompanhando lá de Goiás, ela que também é moderadora do chat, Hilton Silva, boa noite, pessoal, muito poderoso esse painel, prazer estar com vocês. Ele que é da Universidade Federal do Pará, Ana Eugênio, viva a ciência, viva o SUS, Ednelia Maria, boa noite aqui da Bahia, Adriano Paz, gente, que bom, só tá ampliando aqui nossa audiência, sinal de que vocês estão fazendo a parte de vocês direitinho, arrastando pessoas. A Páscoa Sarmento tá dizendo, desde Salva Terra, no Marajó, me envia um abraço imenso, salve malungas e malungos. Seja bem-vinda aí, Páscoa. Páscoa Sarmento, Cláudio Omar Luiz, um abraço no quilombo Buriti, do meio, Minas Gerais, que ótima representatividade, bem-vindo aí, Cláudio Omar. Vamos lá, gente, vamos começar nosso diálogo de hoje, então, sobre essa pauta tão importante, com a fala da Cota Mulanji, doutora Regina Nogueira, deixa eu passar ela aqui pro centro da tela, por favor. Bem-vinda, hoje como convidada, e não como colunista, doutora Regina Nogueira Cota Mulanji, a palavra é sua. Queria pedir bênção a quem possa me abençoar, e queria dar meus cumprimentos a todos os afronautas, e um agradecimento por vocês estarem aqui conosco. Muitos têm falado da pandemia do Covid. Acho que a gente aprendeu muito, nesse longo do tempo, o que é vírus. Como pediatra, muitas vezes, as mães ficam muito chateadas quando a gente diz é só uma virose. Porque a gente custa entender este elemento que nos invade por um tempo, ele entra, ele tem um tempo determinado pra ficar e sai. Isso quer dizer que nós não temos um... É diferente das bactérias, né? Que tem um antibiótico e que vai lá e busca matar por vários mecanismos. O Covid-19, ele foi, assim como o advento do HIV, um outro vírus, e aí a gente vai tendo contato com esses vírus que adentram a nossa vida, nosso corpo, e que causam mudanças. A grande diferença do Covid-19 é que ele tem um altíssimo poder de contágio. E parece que as cepas novas têm cada vez mais essa possibilidade de contágio. Que vão aumentando cada vez mais a possibilidade de que milhões e milhões de pessoas se contaminem no mundo. Mas ele também tem um poder de alteração frente a todos os sistemas do nosso organismo. Hoje está comprovado, principalmente pra nós, os pediatras, que as crianças desenvolvem formas diferentes de expressão do que a do adulto. Constituem síndromes sistêmicas de alteração. E muito tem se falado. Mas essa forma de negar a realidade hoje é uma prática, principalmente no Brasil, frente a um governo que nega a realidade e faz uma fala do outro ou outro como se o outro tivesse que ser classificado por eles e que estabelece uma relação de que ele determina quem vive e quem não vive. nós, população negra, vivemos a vida inteira sob a negação. Negaram primeiro que existia algum saber em África. Negaram, inclusive, que existia África antes de tudo, desses 2020 anos. Depois negaram que nós éramos humanos e nos transportaram como mercadoria. Depois negaram que nós tínhamos direito a qualquer coisa. E até hoje esse processo de negação dos PSEC é uma política de negacionismo. Eu lembrava hoje um autor, acho que um francês, Branchard, em 1991, ele dizia que a fantasia, o fake news, a novela, o programa de TV que diz que vai resolver o mundo e atende só um, passa a ser mais real do que a própria realidade. Que aquele que está na calçada não é visto e nega-se que ele está ali. Que negam, por exemplo, que as unidades territoriais adicionais de manhã africana são um antecessor de qualquer unidade de saúde desse país. É lá que as pessoas procuram primeiro um cuidado. e, portanto, negam que nós somos equipamento de saúde. Negam o SUS, o maior sistema e o melhor sistema escrito no mundo. Por exemplo, o SUS estabelece que tem um controle social real, nacional, Conselho Nacional de Saúde, os Conselhos Estaduais de Saúde, os Conselhos Municipais de Saúde e o Conselho Local de Saúde, que estabelece que cada equipamento de saúde deve ter participação da comunidade, do movimento social, que vai acompanhar o processo. E aí tem uma pergunta que não quer calar. por onde passou todas as aprovações de verba, de aprovação da vacina, que o Conselho Nacional não foi citado? Porque, pela lei do SUS, nenhuma verba que saia da saúde ou para a saúde pode ser aprovada sem a aprovação do Conselho de Saúde. Onde, e que instituições estão e compõem o Conselho de Saúde? Hoje, na atual gestão, nós temos uma representação da saúde da população negra e, como suplente, dois outros. O titular é a Organização de Defesa da Questão da AIDS e da População Negra. Depois, ao negro, como suplente, e o MNU, como suplente do segundo suplente. Tem representações indígenas, não tem representação quilombola no Conselho de Saúde, mas tem representação de todos os profissionais de saúde, de doenças crônicas da saúde. Então, na lei, quem deveria decidir, inclusive, quem são os grupos prioritários, deveria ser o Conselho de Saúde. E deveria ser o Conselho local dos hospitais, que acompanharia os critérios, quando tem pouca vacina, quem vai ser vacinado? Isso tudo está sendo negado. Tudo, tudo, tudo foi para baixo do pano. Sem nenhuma estrutura e sem nenhuma ação que justificasse essa questão. Os dados existem. Os dados existem. Eu dizia hoje, eu sou do tempo que a gente dizia que quando foi comprovado, acho que travou. Não, estamos te ouvindo, Cota. Estamos te ouvindo. Que os dados existem e nós somos do tempo que quando se dizia comprovado cientificamente, era dito que era verdade. Hoje se sabe, e até na nossa coluna, que tratou do COVID no dia 19, o professor Pedro dizia que os indígenas são mortos cinco vezes mais que aqueles autodeclarados brancos pelo COVID. E os negros, somando os pretos e pardos, quatro vezes mais. Um em cada três mortos do COVID-19 é preto ou pardo, 32,8%. Os dados do mapa social do COVID, que está detalhado mais no Rio de Janeiro, sobrepõem o mapa de mortes ao mapa da população de pretos e pardos. Então, tudo isso cientificamente comprovado. Mas nós sempre fizemos isso, né? Nós já mostramos corpos empilhados, já mostramos as mães chorando, já mostramos profissionais chorando por falta de possibilidade, mas nada disso foi fator relevante ou determinante para ser critério na distribuição da vacina. Até quando vão negar o corpo negro como um corpo discriminado, perseguido dentro desse país. Os dados em África mostram a mesma questão e as mesmas questões que aqui são colocadas como verdades pela mídia, pelos governos, de que nós não estamos morrendo mais, de que nós temos e temos realmente formas de manter a saúde e prevenção, mas sem nenhum estudo para que isso possa ser confinado. quando querem que as crianças voltem para as escolas e os professores nem as crianças estão para ser vacinados e que o dia de volta à escola não está ligado ao critério de quando eles vão ser vacinados. Só reafirma que existe um projeto de morte em curso nesse país, que já foi a bala, que é a Bíblia, que é o boi nos matando com veneno na alimentação, ou a retirada dos plantios. Hoje é o vírus. E exigem de nós e responsabilizam a nós como responsáveis por isso. Como se nós não tivéssemos ouvidos e não fizéssemos realmente parte dessa sociedade que é a soberbada de falsas informações. Portanto, depois de estudar, depois de me preparar para esse convite que o qual eu agradeço, eu pensei o que nós vamos dizer para o nosso povo? Como vamos dialogar? Como nós vamos continuar nessa luta? Se aqueles que estabelecem os poderes, que é o próprio povo, votou num projeto genocídico, se quando os partidos políticos, mesmo aqueles que se dizem à esquerda de tudo isso que aqui foi dito, também negam o nosso povo, não entram no Ministério Público para denunciar, não entram nas nossas mecanismas e organismos internacionais para denunciar, quando estamos totalmente desprotegidos e à mercê da nossa própria sorte. Nunca foi sorte, sempre foi eixo. Sempre foi esses que nos seguraram para manter ele, para desfazer a verdade que eles proclamaram que nós todos estaríamos mortos. Então, a retirada ou então a colocação de apenas os indígenas aldeados serem vacinados e não entender o processo de reparação ao povo originário é um projeto genocida. Quando retira os quilombolas dos grupos precários é um projeto genocida. Quando nós, povos satisfeitos africanos, nossas unidades não são consideradas equipamentos de saúde para que os nossos mais velhos, as nossas bibliotecas vivas, fossem vacinadas e pudessem desenvolver o seu conhecimento, a sua forma de proteção, conseguir manter os nossos contidos com festejos, contidos de um consumismo desvairado para que nós não nos expuséssemos é um projeto genocida. Então, o que hoje a gente vem aqui dizer que os que estão privados de liberdade, que nenhuma informação a gente sabe quantos contaminaram e quantos morreram dentro dos presídios nesse país. As casas de idosos que a gente sabe que os nossos estão naqueles com menor espaço e com menores condições. quando o projeto do Legislativo que foi tão protagonista na ausência da ação do Executivo em criar leis que pudesse levar o benefício na questão econômica, mas que não, que estão em silêncio frente à questão da vacinação. O que vamos fazer? O que nos resta hoje é perguntar. E aí nós estamos aqui dentro dessa ferramenta de comunicação. Nós estamos multiplicando o conhecimento, levando a informação. E esta é uma forma que a gente pode fortalecer e conseguir. Nós temos que entrar em redes, nós temos que realmente buscar unicidade no que fazer. Sempre as pessoas dizem, vocês têm que se unir. Unir para quê? hoje nós temos uma única pauta, lutar contra o genocídio, o epistemicídio, a morte das nossas crianças, dos nossos jovens, dos nossos quilombolas. Nós temos que lutar contra o processo de negativismo, nós temos que realmente demonstrar a realidade que nós estamos vivendo, sem ter medo de ser feliz. combinando que nós não vamos morrer. Dizer aos jovens que estão querendo ir para o baile, para a festa, para o carnaval, para a única coisa que nos manteve vivos até hoje, que foi a alegria de alguns momentos. Que nós precisamos agora fazer de cada momento desse um momento de consciência e de luta. Eu sou profissional da saúde, sou intensivista e já estou vacinada. mas vou para onde? Se nenhum dos nossos... Não resisto, Cota, não resisto saber que você está vacinada, é muito bom, porque a gente fica sempre preocupada com o fato que você está na linha de frente da Covid e que boa notícia. Que boa notícia. Estou vacinada e no dia que fui vacinada, a única coisa que eu quis dizer é eu preciso vacinar os meus, que era para poder encontrar com os meus que não estão. Mas é isso, espero ter contribuído e espero que a gente possa estabelecer estratégias e metas para a luta. Muito obrigada aí, gente, pelo tempo, pela escuta. Nós que agradecemos, Cota Mulanji, muito obrigada por ter se disponibilizado, eu sei que você tem outros compromissos e não estava previsto, porque você já marca na sua agenda o dia que você vai entrar, não estava previsto, mas que bom que você pôde vir trazer a sua contribuição. Eu vou passar para a Sandra daqui a pouquinho, antes, eu só quero ver quem mais chegou aqui, eu vi que chegaram várias pessoas que são quilombolas, então, gente, continua aí divulgando, arrastando as pessoas para o nosso diálogo, se você quiser compartilhar no seu Facebook, vai lá no Facebook do canal, chama Pensar Africanamente, nós estamos transmitindo lá também, e aí você compartilha no seu Facebook, que as pessoas que te seguem vão ver, você marca as pessoas, e óbvio que você pode também pegar, deve também pegar o link aqui no YouTube e colocar nos seus grupos de WhatsApp, mandar para as pessoas dizendo, olha, já estamos ao vivo, já chega aí para acompanhar a pauta. O pessoal da TV Resistência Contemporânea chegou nos cumprimentando, Flávio Goulart, é só a Cota Mulanji estar aqui, que a família Goulart cola junto, legal, que bom, boa noite a todos e todas, chegando agora, acompanhando de Floripa, olha, a Irene Zilda chegou aí, que bom, Irene, bem-vinda de novo, Cláudio Omar Luiz dizendo, chega de negação de direitos para quilombolas, o sistema ainda quer nos escravizar, muitos quilombos não têm o mínimo, estradas para ir à cidade com urgência, agora estamos falando de vidas, com certeza, e aí vidas quilombolas também importam. A Simoni é do quilombo degredo no Espírito Santo, quem sempre nos acompanha aqui no Espírito Santo é a Olendina, faz dias que eu não a vejo aqui, mas deve aparecer. Maria Aparecida Guiara de Leos da Bahia, o Adão Maíro comentando que alguns estados, sim, já estão vacinando quilombolas, Maranhão, que a gente sabe que tem uma quantidade muito grande de quilombos, ainda não está, mas eu acho que o pessoal vai comentar também, Adão Maíro, que mesmo os estados que já estão vacinando não apresentaram um plano para vacinar quilombolas, já já a gente vai conversar sobre isso também. Cristina Quilombola está aí, Ana Eugênio, Célia da Silva, Quilombo da Restinga, Lapa, Paraná, Ana Eugênio dizendo, retorno às aulas sem vacina é crime, com certeza. Vamos ver quem mais, administração RMNPR pessoal aí dessa organização, bem-vindos, sejam bem-vindos. Vamos lá, vamos dar sequência. A Luciléia Melo da comunidade São José dos Pretos Guimarães do Maranhão também está acompanhando. A Cristina do Quilombo dos Caetanos de Capuana no Ceará também. Assim, a Rede Mulheres Negras do Paraná, a sigla que eu li, RMNPR, Rede Mulheres Negras do Paraná, que bom, sejam bem-vindas. A Ana Lamanari dizendo, Cota, muito forte saber que você está vacinada por estar na linha de frente, mais profundo ouvi você dizer, vou para onde ainda falta vacinar os meus, os meus mais velhos, vidas negras importam. Josiane Santana, Comunidade Quilombola do Coqueiro, Bahia, e assim por diante. Gente, se vocês ainda não se inscreveram no nosso canal, aproveita que vocês estão aí e clicam e inscreva-se aí embaixo da nossa sala de transmissão. Quando vocês se inscrevem, vocês fortalecem essa nossa ferramenta de luta. quando vocês dão o seu gostei, like, joinha, dedinho para cima, positivo, também vocês fortalecem essa nossa ferramenta de comunicação e luta. Desde terça-feira, nós não estamos mais monetizando as nossas transmissões. Sabe aquela coisa que quando você entra você vê propagandas? Nós, o Conselho Editoral decidiu que não iria mais monetizar. primeiro porque os algoritmos são racistas, então sempre no meio da nossa transmissão eles derrubam a monetização dizendo que não encontraram patrocinadores interessados nos temas. Ótimo, os patrocinadores não estão interessados, mas o nosso povo está e vocês demonstram isso se inscrevendo no canal, dando o seu like, seu positivo. Então quando você... E segundo motivo, porque a gente não tem controle sobre quais propagandas entram. pode entrar propaganda de empresa genocida que destrói o meio ambiente, de empresa racista e a gente não tem o controle disso. Então mais uma vez eu dizendo a vocês, nós não estamos mais monetizando desde terça-feira passada, mas estamos contando com vocês afronautos para buscar alternativas, nós precisamos delas para financiar o funcionamento do canal. Essa ferramenta é nossa e nós precisamos de vocês. Nós já temos uma primeira alternativa que nós colocamos terça e que nós vamos colocar de novo hoje, que são os livros de Baba Paula fatidê, que estão à venda, que ele destina a renda total para o canal a partir de agora. Tem os dois livros infantis que ele escreveu com Pedro Neto, que são os livros de tradição yorubá para crianças, para crianças aprenderem tradição yorubá. Na terça, nós inclusive projetamos um videozinho da... Gente, o nome da menina me sumiu aqui de novo, aquela coisa linda de cinco anos de idade, que é filha de Emojá e que aprendeu no livrinho a falar as partes do corpo humano e ela declamou e gravou um videozinho dizendo que estava... Depois eu vou mostrar para vocês o vídeo de novo, porque é muito lindo e vale a pena ver. E nós também vamos organizar cursos. As pessoas têm demandado aprofundar alguns temas, nós também vamos organizar cursos. Então, hoje a gente já vai fazer uma primeira... Começar uma primeira enquete sobre temas que vocês se interessem aprofundar para que a nossa equipe possa pensar esses cursos para vocês. Mas vamos lá. Nós vamos ouvir agora a Sandra Andrade da CONAC. Deixa eu puxar você aqui para o centro da tela. Sandra, muito obrigada pela presença. Seja muito bem-vinda ao canal Pensar Africanamente. a palavra é sua. Opa, parece que sua câmera fechou. Vê se você consegue abrir o ok. Agora abra seu microfone, por favor. Boa noite. Obrigada, Silvani, pela oportunidade de estar sempre fazendo esse trabalho de levar as informações e a realidade do nosso povo nesse momento que nós estamos passando no país e no mundo. Bom, então, gente, a CONAC vem desde após o golpe, né, 2015, lutando pelos direitos das comunidades extremo-ambolas, do qual nós tivemos um grande retrocesso com a paralisação das políticas públicas para as comunidades. desde então venhemos entrando com várias ações, né, judiciais, no STF, no Ministério Público, para garantir os nossos direitos. Mas, infelizmente, com esse governo que aí está, que não nos reconhece como sujeito de direito, não tem diálogo e é só mesmo judicialmente. Infelizmente, né, 2020, veio essa pandemia que assolou o Brasil e atingiu potencialmente as comunidades colombolas, onde deu visibilidade ainda mais ao racismo estrutural que essas comunidades colombolas sempre sofreram. Os governos não nos deram condições de ficar, passar nessa pandemia quando nós fechamos as nossas porteiras de nossos colombos para nos mantermos em isolamento. Nesse sentido, nós nos vimos desamparados com auxílio emergencial, cesta básica, bens, produtos de higiene, do qual era necessário para a gente nos manter isolados e com segurança. muitas comunidades nem água tem como se manter em isolamento sem nenhuma ação, sem nenhum planejamento. E mais triste ainda, realmente nós nunca fomos bem atendidos na saúde. mas nessa pandemia ficou ainda pior, porque nós não tivemos acesso aos testes, os governos não fizeram um plano de emergencial para as comunidades colombolas se manter em isolamento e com isso nós nos vimos, era nós por nós e as organizações parceiras. Fomos ao congresso juntamente com os deputados, com a frente parlamentar quilombola, com a frente parlamentar indígena, nos unimos, onde os deputados protocolaram uma lei emergencial para que o governo atendesse as comunidades indígenas quilombolas e povos tradicionais. Foi aprovado em unanimidade no congresso e no senado, mas infelizmente o presidente vetou grande parte desse projeto de lei e o que ele passou ele não implementou até hoje. nos vimos de novo acontecendo a contaminação nos quilombos, mesmo nós nos protegendo do nosso jeito, sem remédio, sem consulta, nós nos protegendo com as nossas ervas, com o nosso chá. Mas infelizmente as pessoas não estavam respeitando o isolamento das comunidades e com isso muitos quilombos teve contaminação. Nós novamente, lá vamos nós judicializar o governo. entramos com a DPF no Supremo Tribunal Federal. Tem mais de 150 dias. Foi em setembro e até hoje essa DPF está parada no Supremo Tribunal sem nenhuma resposta para as comunidades quilombolas. vem a vacina. Lutamos para incluir os quilombolas como públicos prioritários. O governo federal relutou. Mas muitos estados em seus planos estaduais colocaram as comunidades como públicos prioritários. Mas infelizmente alguns estados no momento que recebem a vacina do Ministério da Saúde retiram os quilombolas das prioridades. Nós sabemos que primeiramente são os profissionais de saúde que é eles que tratam da população. Mas nós queremos permanecer sim nesse grupo prioritário. Alguns estados estão cumprindo pela metade e por marketing. Não estão vacinando, não tem um plano para vacinação das mais de 5 mil comunidades do país. porque que esses governos não nos reconhecem como sujeitos de direito. Porque nós temos que morrer e quando se reconhece querem dizer que vai vacinar só mil? Quer dizer, os outros mil vão morrer? infelizmente continuamos lutando judicializando porque se os estados são independentes eles têm que seguir os planos as resoluções que foram publicadas em seus diários oficiais é o que a CONAC está fazendo oficiando todos os estados e os estados com as organizações estaduais oficiando os municípios para que cumpra porque nós somos sujeitos de direito ajudando a construir outro esse país o nosso povo não veio para esse país para ser latifundiário ou enriquecer ele foi sequestrado escravizado e construiu esse país e hoje nós descendentes desse povo nós temos direito de viver nesse país com dignidade vamos continuar lutando para termos sermos vacinados e que as comunidades todas não é mil nem dois mil nós estimamos que nós somos 16 milhões de quilombolas no país então nós queremos que todos os 16 milhões de quilombolas sejam vacinados e nós vamos continuar lutando por isso quer queira quer não por causa da cor da pele nos discriminam e acham que nós somos gente como outros qualquer então nós somos gente nós sangramos nós trabalhamos nós levamos desenvolvimento para esse país e nós queremos os nossos direitos continuamos nessa luta junto com as organizações e com o movimento negro unido que não são só os quilombolas que estão sofrendo são ribeirinhos são indígenas são as populações vulneráveis das favelas dos aglomerados então nós temos que unir porque esse governo tem que nos reconhecer o Brasil mais da metade é a população negra então nós temos que ser respeitados e reconhecidos é um pouco isso gente obrigado muito obrigada Sandra obrigada por essa sua primeira contribuição obrigada por estar aqui conosco nós sabemos o quanto você é uma guerreira realmente pelas pautas quilombolas muitas vezes tivemos oportunidade de dialogar essas questões presencialmente quando eu tive a honra de estar na CEPI à frente da secretaria para comunidades tradicionais na gestão da Missa Luisa Bairros então desde aquele tempo nós já tivemos várias oportunidades de dialogar e que bom reencontrá-la aqui pena que seja no mundo virtual mas é o que nos é possível nesse momento eu falei da Olindina ainda agora há pouco olha ela aí Olindina Nascimento do Espírito Santo dizendo parabéns ao canal Pensar Africanamente por trazer esse importante debate somos quilombolas brasileiras sujeitos de direito exigimos do Estado brasileiro vida digna veja só gente eu queria pedir Luana que está aí hoje na moderação do chat para colocar aí para vocês o formulário com questionário sobre possibilidades de temas e pautas de cursos que vocês possam se interessar responda para a gente aí para a gente ter uma uma eu ia dizer uma orientação para a gente sulear um pouco para a gente perceber o que é de interesse de vocês nesse momento para que a gente possa se organizar para isso mas vamos lá vamos dar sequência então eu vou passar a palavra para Milene te agradeço muito Milene por ter aceitado o convite para estar aqui o convite que a Conac fez para que você esteja aqui dialogando conosco essa pauta seja bem-vinda por favor a palavra é sua Olá pessoal boa noite a todos e a todas eu inicialmente agradeço a Silvani pelo convite é uma honra estar aqui com vocês dividindo esse momento e enfim dialogando e tentando trazer um pouco mais de informação sobre esse tema super importante e que a gente enquanto sociedade enquanto movimento enquanto enfim cidadão a gente não tem acesso efetivamente a informação em relação ao plano atual de vacinação a realidade da Covid nos territórios quilombolas e é nessa perspectiva de uma ausência de informação especificamente a situação da Covid nos territórios quilombolas que é um reflexo obviamente do que a Sandra colocou que é esse racismo estrutural que vem cerceando as populações quilombolas em especial ao direito de uma vida digna e consequentemente acesso a políticas públicas a uma infraestrutura básica e também a informação e a partir desse contexto a gente o ISA o Instituto Socioambiental e a CONAC em função dessa invisibilidade sobre a situação da Covid nos territórios quilombolas a gente juntas criou uma plataforma que vem desde maio ela vem funcionando no sentido de trazer essa informação de dar visibilidade à sociedade aos quilombolas ao poder público à imprensa de como que está se dando a Covid no âmbito desses territórios então essa plataforma ela visa monitorar os casos de contágio de óbito e de monitoramento das pessoas contagiadas com a Covid e esse trabalho ele tem sido extremamente importante por conta dessa ausência de informação específica até hoje a gente não tem no Brasil um censo específico para as comunidades quilombolas isso aconteceria agora em 2020 porém por conta da pandemia o censo foi adiado então a gente também tem esse universo de desinformação como você conhece você trabalhou na Sepira a gente tem esse desafio os dados as informações sobre essas populações elas estão extremamente dispersas pelo pelo poder público nos espaços de responsabilidade de atuação com essas comunidades hoje então a gente tem um governo que publicamente já se colocou contrário aos quilombolas a demarcação ao reconhecimento do direito pela terra pela regularização fundiária dos seus territórios e não tem sido diferente em acesso a políticas públicas também a essas populações então hoje com essa situação de um governo totalmente racista né a gente tem ainda mais dificuldade de conseguir trazer informações efetivamente sistematizadas organizadas para que a gente possa levar a sociedade como um todo essa realidade então a plataforma ela vem né trazer essa informação trazer buscar os dados mais específicos às populações quilombolas em relação ao convite eu também gostaria de destacar que é uma forma de denúncia né a essa invisibilidade a esse racismo estrutural para as comunidades frente às comunidades quilombolas então a plataforma ela vem contribuindo para que a gente possa ter minimamente uma uma realidade do que vem acontecendo a gente sabe também que o processo que a coleta de dados que a gente tem feito que na verdade o mecanismo como que é essa estrutura né de coleta de informação a gente tem um grupo de quilombolas nas cinco regiões do país e diariamente por meio das suas redes autônomas né de contato principalmente pela via WhatsApp o que tem contribuído bastante para que a gente alcance as comunidades para que a gente consiga reunir dados essa tem sido a principal ferramenta de coleta então os mobilizadores quilombolas eles ficam diariamente né buscando informações a respeito do contágio do que eles casos que já vem sendo recuperados ou que estão sendo monitorados infelizmente dos óbitos né nas comunidades então a gente fez um primeiro ciclo que foi de maio até o final agora né até dezembro final do ano dessa coleta efetiva diariamente desses casos de covid nos quilombos essa informação ela atualizada diariamente né quando a gente recebe informação ela já já é atualizada no site eu passeio para Luanda o nosso link que ela deve estar passando para vocês então é uma ferramenta também de denúncia de informação de acesso inclusive a plataforma contribuiu muito para dar visibilidade a essa situação né a gente tem feito monitoramento também dos acessos enfim da interação que a gente tem 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 estabelecido com os meios de comunicação enfim então isso tem oportunizado bastante a gente trazer essa realidade para a sociedade brasileira e para o mundo né e graças a essa a essa atuação permanente dos mobilizadores e das suas redes de contato a gente vem conseguindo levantar essa situação inclusive por exemplo a gente tem né teve um trabalho que foi uma parceria também da CONAC do ISA e da AFRO SEBRAP que trouxe de forma mais sistematizada todo esse trabalho que a gente vem fazendo o link também foi disponibilizado é bem importante para que vocês possam ter uma informação né bem bem detalhada que traz essa realidade dos territórios quilombolas enfim tem bastante análises e reflexões a respeito desse tema específico a gente teve aí o estado do norte né o a região com maior índice de óbitos de quilombolas no Brasil e a gente vê aí a situação novamente né nesse segundo momento também a região norte numa situação de colapso total das redes hospitalares inclusive o Pará está vindo também está entrando nesse momento com uma situação então assim esses dados também contribuem para um processo né de pesquisa de aprofundamento então são registros importantes que a sociedade civil vem fazendo porque o estado não faz ele né ele refuta qualquer tipo de registro de informação efetiva em relação a essa situação da nossa sociedade em especial do povo quilombola então a sociedade civil está fazendo o seu papel de informar a sociedade de informar a imprensa do que vem acontecendo em relação a covid e eu queria também trazer um pouco de informação nesse segundo momento agora né dos mobilizadores a gente está chamando um segundo ciclo que é olhar também para a questão da vacinação a gente a gente a gente ainda está né garimpando esses dados porque está está notório para todos que a falta a ausência de informação ela é gigantesca né apesar da gente ter um plano nacional de imunização os estados terem seus planos estaduais e municipais a gente não tem detalhamento do que efetivamente como efetivamente vai ser implementada essa imunização a gente tem visto pela mídia né o fura fila né todo um uns tem outros não tem ou seja essa falta do controle social também como foi colocado no início né a sociedade está à mercê do que efetivamente a mídia traz para a gente então há uma necessidade da gente enquanto sociedade civil também lidar com essa situação e buscar mecanismos de fazer esse enfrentamento e trazer para a visibilidade o que efetivamente está acontecendo então assim em relação à vacinação a gente tem muito pouca informação ainda apesar né dos quilombolas estarem como grupos prioritários para vacinação a gente tem visto que apesar da priorização eles não estão entrando nas fases iniciais de vacinação então também isso é um questionamento que está sendo feito né como criar como que garantir que esse público prioritário entre nessas fases iniciais também de vacinação a gente sabe que o número de vacinas é muito pouco né para um país tão enorme para uma população tão gigantesca mas a gente precisa ter maior detalhamento a gente precisa ter maior informação de como efetivamente vai acontecer então o que eu trago aqui para vocês hoje o quanto informação que a gente conseguiu até então apurar né é o que a gente tem é que o estado de São Paulo ele ele tem ele vacinou até hoje que a gente tem de informação 600 600 quilombolas em quatro comunidades né inclusive teve como a Sandra bem colocou também isso vem sendo utilizado de uma forma de né de propaganda né mas a gente não sabe como vai se dar como vai se dar o restante da vacinação para os quilombolas no estado de São Paulo até o momento a gente não tem informação nenhuma sobre essa continuidade da vacinação o Rio de Janeiro também vacinou comunidades quilombolas nessa primeira fase né foram quatro comunidades Cafundó Camorim Pedra do Sal e Sacopan ou seja os quilombos urbanos a gente não tem esse número também de pessoas de quilombolas vacinadas nesse momento no Rio de Janeiro no Rio Grande do Sul que a gente tem de informação né pela mídia também é que segundo o governo estadual que até amanhã né vão ser vacinadas até o final desse mês vão ser vacinadas aproximadamente mil quilombolas da região urbana do município do de Porto Alegre mas também a gente não tem detalhe efetivamente disso a gente sabe que hoje nós recebemos notícias de uma comunidade que recebeu vacinação e em relação então assim o que a gente tem de dados sobre a vacinação também é muito pouco a gente está ali garimpando essa informação né os mobilizadores que atuam que estão atuando na linha de frente né de levantar de apurar essa informação também agora está focado nessa nesse recorte de vacinação para que a gente possa de fato compreender o quanto dessa população que hoje é no plano nacional e nos planos estaduais são público prioritário para vacinação então a gente está buscando informação para entender se efetivamente isso vai acontecer e como isso vai acontecer né mas ainda de fato há uma desinformação muito grande e enfim a gente está tentando trazer né com maior detalhe com transparência todo esse processo para que a gente possa efetivamente ter um né um contexto né uma realidade uma contextualização da realidade nacional para os quilombos eu acho importante também trazer aqui para vocês que como bem a Sandra colocou outras ações né de responsabilidade do poder público também não estão acontecendo para que pudesse garantir é o enfrentamento dessa pandemia as comunidades quilombolas então por exemplo a gente vem vem o auxílio emergencial acabou agora e a gente sabe que tem uma grande uma grande uma grande maioria das comunidades das famílias dependem desses benefícios né e como que vai ficar nesse momento sem o auxílio porque a gente também sabe que toda a pandemia trouxe uma desestruturação para as comunidades no sentido de perdas de emprego inclusive também no processo de plantio das comunidades né existe toda uma tradição todo um um saber tradicional das comunidades que em muitas comunidades o processo de plantio se dá de forma coletiva né tem momentos específicos tem toda uma uma vamos dizer é um é um momento muito muito abençoado né existe toda uma uma força da comunidade do coletivo para esse momento e a gente sabe que a pandemia né também trouxe uma enfim uma uma desagregação uma uma desestruturação de toda essa tradição então a gente tem também né uma preocupação a gente vem vendo a gente está vendo isso acontecer uma falta de segurança alimentar muito grande nas comunidades também por conta dessa situação da necessidade do distanciamento da grande enfermidade de de membros das famílias em relação a covid então isso trouxe toda uma desestruturação também nesses modos de vida no sentido na especificamente aqui da agricultura então a gente também está vendo um processo de dificuldade em acessar alimentação então é algo que também a gente coloca e aí o que o governo vai fazer para fazer né para enfrentar essa realidade o auxílio emergencial que contribuía significamente para segurar minimamente essa situação hoje acabou como a Sandra bem colocou essa a lei que né especificamente agora eu não me lembro o número dela me desculpa 14.021 também que prevê né várias ações para resguardar a segurança dessas comunidades não saiu do papel até então apesar de todo o esforço né de parlamentares de organizações no sentido né de aprovar a legislação de derrubar alguns vetos do governo mas é uma lei que extremamente importante para as comunidades quilombolas para os povos indígenas para as populações tradicionais mas nada foi efetivamente construído colocado né realizado então a gente vê aí essa situação que enfim que vem agravando com essa nova situação né de um novo de uma nova cepa do vírus mais contagiosa ainda então como que essas comunidades vão lidar inclusive a plataforma ela também traz a gente tem um espaço de várias campanhas de vários enfim movimentos para no sentido de buscar doações de buscar apoios para as comunidades possam ter acesso que a Sandra colocou álcool produto de higiene alimentação enfim questões né de garantir né de produtos básicos para enfrentar essa situação bem complexa e difícil principalmente para as comunidades quilombolas então assim esse movimento por parte da sociedade civil também é muito importante da gente continuar com esses planos emergenciais que a gente tem chamado para exatamente apoiar as comunidades seja com alimentação seja com álcool em gel com enfim com todos esses produtos né que venham minimizar essa situação toda que que está acontecendo porque a gente tem visto eu acho que a Sandra em algum momento ela pode também colocar mas apoio no poder público não tem chegado nas comunidades se chega é extremamente pontual picadinho não dá para atender uma comunidade como um todo então é isso a gente enquanto sociedade civil a gente tem feito né o que é possível para atender essa realidade para ajudar essas comunidades porque o poder público não tem compromisso nenhum com as comunidades quilombolas eu acho que é isso pessoal deixa puxar aqui a cota Mulanji Milene muito obrigado obrigada obrigada por ter vindo compartilhar conosco todo esse cabedal de informações e é triste a gente saber que mais uma vez estamos por nossa própria ponta que mais uma vez a sociedade civil é que tem que se mobilizar mas infelizmente é assim tem sido assim para a nossa população ao longo da história nesse país e aí ainda bem que existem parcerias para poder fortalecer o processo o Eliseu Chum Chum chegou aí que bom faz tempo que eu não te vejo aqui no canal Chum Chum seja bem-vindo ele está dizendo estamos com o projeto vidas quilombolas importam a Nailde sem vender a sustentabilidade a economia fica prejudicada sem vender a sustentabilidade da economia fica totalmente prejudicada deixa eu ver o que mais temos aqui a Nailde lembrando que as feiras onde a comunidade vende seus produtos estão obviamente com funcionamento restrito e a gente sabe que tem que estar mesmo mas é dever do governo suprir e garantir as condições para a população seguir em frente e como nós sabemos auxílio emergencial acabou e não há perspectiva e nós temos uma população a população quilombola dos povos originários populações periféricas que entra agora num redemoinho de muita muita dificuldade é é uma pena a gente fica o que nos comporta é saber que a sociedade civil se organiza se cria meios e vai votar de novo vem aí eleições outra vez e aí temos que nos organizar o Eliseu dizendo que nesse nesse projeto vidas quilombolas importam eles têm mandado máscara para vários quilombos do Brasil e é isso e a gente vai se organizando e a gente viu nas comunidades periféricas dos grandes centros urbanos também a população se virando para produzir máscara para garantir álcool gel para garantir alimentação para a população e assim nós seguimos nesse desgoverno nos cuidando mutuamente e obviamente nos conscientizando para o processo das eleições que vem aí gente olha só se vocês tiverem perguntas é hora de vocês colocarem porque nós já vamos encaminhar para a nossa segunda rodada e nessa segunda rodada as nossas convidadas vão fazer suas complementações e dialogar com vocês se houver perguntas então por gentileza vocês têm aí alguns minutinhos para poder colocar suas perguntas por favor enquanto isso eu disse vocês que eu ia projetar de novo um videozinho da Maria Fernanda que é uma coisa linda 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 de se ver nosso processo de empoderamento de fortalecimento da nossa ancestralidade eu vou compartilhar com vocês de novo esse vídeo porque é muito lindo vale a pena só um minutinho eu estou puxando aqui o vídeo já já vocês vão ver deixa eu ver aqui no tumbá hoje eu vou ensinar para vocês algumas partes do povo em norubá é que é cabeça ombro joelho e pé olhos ouvidos boca e nariz vamos lá beijo beijo Maria que coisa mais linda cinco anos de idade deve ficar dos seis agora Maria de Emojá de Sorocaba gente é o seguinte porque eu estou colocando de novo porque eu disse a vocês que Baba Paulo disponibilizou a renda dos livros dele para a manutenção do canal e essa cantiga está em um dos livros infantis dele vou colocar aqui para vocês o link já já e você ah já Luana já colocou aí o link para vocês o livro está 10 reais é baratíssimo e você pode comprar 3, 4, 5, 10 para as crianças da sua comunidade para as crianças da sua escola esse é o número 2 o número 1 também ainda tem alguns exemplares lá na mesma na mesma lojinha que chama Oberfum e vocês podem também pegar aí algumas unidades número 1 e que também tem outra cantiga e na na contracapa do livro tem o link para vocês acessarem as cantigas e aprenderem e treinarem com as suas crianças e a gente vem outros livros aí não corta logo logo a gente vai ter algum em Kibundo em Kikongo em PON esse é a autoria de Baba Paula e Fatide e Pedro Neto que é um livro de iniciação para as crianças aprenderem tradição urubá é bem infantil é para pintar é para desenhar é para aprender palavras aprender cantigas e assim por diante mas vamos dar sequência então eu estou vendo aqui perguntas nós não temos eu queria pedir a Cota Mulanji porque eu vou passar para ela retomar eu queria pedir a ela para explicar por que quilombolas entram como grupo prioritário povos originários que as pessoas podem dizer ah mas não seriam só os mais velhos por que que eles são um grupo vulnerável assim como os profissionais de saúde que estão na linha de frente que eu acho que as pessoas podem não entender isso e ficar pensando ah mas por que que privilégio é esse não é privilégio existe existem pesquisas existe um contexto o que não existe é pesquisa para dizer por que que os quilombolas estão sendo cortados agora por que que eles são grupos vulneráveis com certeza existem eu vi que a Andréia quilombola do sítio grosso Rio Grande do Norte entrou aí eu queria dizer a vocês que estão chegando depois que esse material fica gravado então a parte que vocês perderam vocês vão poder assistir depois vocês vão poder chamar outras pessoas para assistirem queria pedir também a quem ainda não se inscreveu no canal para se inscrever por favor dá o seu gostei seu like seu positivo aí porque essas duas atitudes suas fortalecem essa nossa ferramenta de luta e comunicação se os algoritmos são racistas e concluem que os nossos temas não são de interesse quando vocês se inscrevem e dão aí o seu dedinho para cima seu positivo seu like seu gostei você está dizendo para o algoritmo racista sim esses temas são de interesses e são importantes com certeza vamos lá eu vou devolver então para a doutora Renogueira entrou uma pergunta aqui do Lucas Ferreira Lucas Ferreira há quanto tempo não te vi aqui no canal seja muito bem-vindo é bom é a pergunta dele eu se a se a Sandra tiver informações ele quer saber como está a situação dos quilômetros do Amazonas devido a situação crítica que está o Amazonas neste momento então depois da Cota Mulanji eu retorno para vocês fazer as complementações se houver mais perguntas além do Lucas do Lucas eu coloco para vocês também por favor Cota Mulanji doutora Regina Nogueira primeiro em relação ao livro das crianças assim no espaço potencial de vida que é lá onde fica no meu consultório é o brinquedo que as crianças têm quando vão consultar comigo é pintar é pintar elas têm uma cadeirinha lá elas recebem as folhas do do livro e lá elas conseguem pintar e aprender a dizer bom dia boa tarde boa noite porque identidade é saúde acreditem nisso identidade é saúde quando eu tenho identidade eu tenho um lugar para ir buscar resoluções e voltar com soluções para aquelas coisas que eu enfrento então eu queria reforçar essa questão e dizer que ali também no IPV na República vocês podem buscar ou ligar para poder ter acesso a esses livros se assim o quiserem tem sido uma experiência muito gratificante na parede assim no meu consultório eu tenho os desenhos né das crianças que pintam bom dia boa tarde boa noite e em relação ao porquê que os quilombolas deveriam ser um público vulnerável primeiro pelos dados os dados comprovam que a população negra e principalmente a população negra nesses territórios elas foram mais contaminadas e principalmente tem mais mais chance de morrerem pelo acesso pelo acesso a a a sair desse lugar que geralmente está no meio rural até o processo ou lugar de atendimento que seja vai ter o local para por exemplo uma UTI segundo porque vivem familiarmente e que foi passada uma mensagem que nos grupos familiares não necessitaria né a defesa da 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 máscara isso está colocado em tudo que é lugar a gente pode inclusive viajar no ônibus se for familiarmente junto a gente pode ficar e testejo só que a família do quilombo é uma família extensiva e que portanto necessita dessa relação e por terceiro fator por reparação porque como disse a Sandra essas pessoas não vieram para cá para ser latifundiária vieram para cá para ser escravizadas e o país deve a essas pessoas tanto ao povo originário que tiraram suas terras quanto ao povo quilombola a população as comunidades quilombolas que foram cerçadas nesses lugares a reparação de considerarem que eles estarem vivos é no mínimo um ganho desse país e poderia dar inúmeros outros dados que é o fato das comorbidades das doenças de comorbidade você que está me ouvindo está me ouvindo está me ouvindo Silvaninha estamos estamos te ouvindo as comorbidades que a gente já tanto falou das doenças presentes na população negra como a hipertensão como a diabetes elas são doenças que aumentam o risco de mortalidade e essas doenças são mais prevalentes na população negra principalmente populações quilombolas em que tem uma descendência muito de familiares pessoas muito próximas que tem filhos é necessário sim só pelo reconhecimento das comorbidades entender que essa população é uma população específica e que precisa de um atendimento sem contar a questão das formas de prevenção do covid esses territórios são territórios que a água é restrita que a água chega com dificuldades no Rio Grande do Sul por exemplo os quilombos do Rio Grande do Sul estão em lugares não vamos esquecer como foi constituído o quilombo eles foram constituídos em lugares de difícil acesso para que seus perseguidores não os encontrassem portanto a água também chega com dificuldade nós não estamos próximos aos grandes mananciais de águas nos quilombos e portanto a água ela é fundamental e importante como bem lembrou a Sandra foram exatamente esses dados da lei que foi garantida no congresso que o presidente manteve o veto né então seria e como disse a Sandra também essas pessoas tinham atendimento a doença a saúde coletiva elas conseguiram pelas suas práticas como ela também bem disse mas o atendimento a doença sempre foi precário né a gente sabe que lutamos muito para ter dentro dos quilombos unidades da estratégia de saúde da família mas sem nenhum link nenhum planejamento com os hospitais portanto quando as pessoas chegam no hospital além do racismo estrutural que pelo fato de serem negros já sofrem eles sofrem também por serem quilombolas pela sua região e por onde vem então motivos não faltam dados também não faltam para explicar o porquê que as comunidades quilombolas deveriam ser prioritárias sem contar que principalmente aqueles que não estão hoje na moradia direto dentro do quilombo eles vão para a cidade e voltam para as suas residências para os seus familiares então é necessário teve uma frase que a Sandra falou nós não estávamos seguindo as as regras adecuadas de isolamento porque as pessoas entram e tem que entrar e sair muitos deles trabalham em fazendas próximas fazendas essas são de grandes fazendeiros que viajaram que viajam que tem que inclusive tem contato com essas cepas mais resistentes e mais contagiosas que estão hoje na hoje chegando já chegaram ao Brasil então motivos não faltam e como eu disse dados científicos o que tem é uma negação real desse corpo preto pelos governantes e pela população em geral que vota num projeto genocida desse e que tem interesse que alguns morram e eu tinha pedido a menina que eu acredito que nessa plataforma eu gostaria de publicizar que a gente tem que conversar para acrescentar os povos tradicionais de matriz africana essa população acredito que até para ter dados positivos nós perdemos muito dos nossos guiosos muito das nossas autoridades mas incomparavelmente com o que se esperava que fossem embora nós tivemos formas próprias de preservação que podem servir a população em geral nós tivemos mortes e como estão essas comunidades sem as suas referências de mais velhos então eu queria aqui já de antemão me colocar para a gente pensar em formas indicadores de colocar nesta plataforma dados sobre o povo tradicional de matriz africana que está totalmente invisibilizado nesse processo espero ter respondido aí os questionamentos questionamentos Silvanino obrigada eu estava pensando aqui enquanto você falava que não seria a primeira vez que o governo usa deixa eu organizar aqui a Cota Mola a gente teve um probleminha na internet não seria a primeira vez que o governo desse país usa desse tipo de estratégia contra populações quilombolas e contra os povos originários está registrado na história no período colonial até depois do período colonial também no império a disseminação de varíola de sarampo em comunidades quilombolas em comunidades de povos indígenas povos originários como estratégia de extermínio então não seria a primeira vez que seria usado como arma de genocídio eu vou passar para a Sandra por favor Sandra para a sua essa é a nossa na verdade essa é a nossa rodada de encerramento nós só tivemos a pergunta do Lucas mas você tinha que à vontade para fazer suas complementações obrigada Sivanir então Lucas a região norte realmente está sendo uma das mais afetadas e com o nosso monitoramento CONAC ISA o Pará é que está liderando com 48 óbitos em comunidades quilombolas nesse momento no total no país nós estamos com 4.841 casos confirmados 185 óbitos dois óbitos ainda sem diagnóstico que é na Bahia e Minas Gerais e temos também 1426 casos em monitoramento então isso são nós mesmo fazendo contando nossos mortos e os nossos contaminados juntamente com a parceria do ISA com a plataforma por isso igual a nossa mestre médica já falou por que de priorizar os quilombolas porque nós nunca tivemos acesso efetivo à saúde sempre nós nos curamos com nossas ervas com nossos chás com nossos benzedores com nossos orixás e com isso criou um fetiche de que o negro é mais resistente não precisa né de ter esse atendimento nas unidades de saúde a gente fez uma denúncia no Ministério de Saúde do qual a gente estava chegando nos postos de saúde para tentar fazer os testes e eles olhavam tem dois pretinhos e uma branca vocês podem ir para casa ficar de quarentena sem nenhum atendimento e atendiam a branca porque eles julgam que nós somos mais fortes que nós temos mais existência ou que nós podemos morrer né então esse é o nosso dilema com o racismo institucional e estrutural que a gente viveu nesse país por isso nós estamos lutando pela prioridade obrigada eu quero fazer as minhas considerações assim aqui agradecer assim de coração ela lembrou quando ela estava no CEPI gente nós tínhamos uma verdadeira gestora ela ouvia ela ligava ela nos ajudava onde nós estivéssemos saudade desse tempo que a gente tinha para onde ligar e hoje nós não temos obrigada de coração Silvani pelo convite e por esse trabalho você continua trabalhando e lutando pelo nosso povo agradeço de coração essa oportunidade queria te abraçar pessoalmente mas deixa eu passar a pandemia com certeza Sara e não olha e não me agradeça porque é dever de vida é compromisso de vida sem isso não seria viver isso para qualquer pessoa negra comprometida com os nossos processos históricos sem sombra de dúvida a Anailde está dizendo que no quilombo do Pombal no estado de Goiás ela está dizendo perdemos uma pessoa com covid porque família que reside na zona urbana que estava contaminada veio passear e contaminou a zona rural é isso que acontece com os cromos e nós nos unimos aqui ao Lucas Ferreira que está agradecendo a Sandra dizendo nossos sentimentos aos atingidos e tombados aos nossos sempre e óbvio nos solidarizamos nos indignamos porque se a gente perder a capacidade de se indignar nós estaremos perdendo a nossa humanidade com certeza a Rosilda Comunidade Quilombola dos Grossos Rio Grande do Norte eu vou pedir a vocês que chegaram depois para poder assistirem porque a gente começou o nosso diálogo 19 horas e 5 minutos então quem está chegando depois fica aí no acervo vocês não deixam de assistir e vai ser reprisado também na TV 247 no domingo às 8 da manhã nessa nossa atividade de hoje eles semanalmente a gente estabeleceu essa parceria eles escolhem qual a atividade do canal que eles querem reprisar e escolheram exatamente a de hoje para reprisar então na TV 247 no domingo 8 horas da manhã fica aqui no nosso acervo e vai ser reprisado também lá por gentileza Milene vou te passar aqui para o centro da tela então eu gostaria de ressaltar que a grande maioria dos quilombolas que foram vacinados pelos estados na verdade é porque eles são da área de saúde profissionais da saúde não necessariamente por estarem como público priorizado eu acho super importante deixar esse destaque aqui porque mais uma vez reforça a falta de diálogo a falta de informação da efetivação desse plano em relação ao que a que a Cota Malu Mulanji colocou eu acho que sim vamos conversar né sobre essa essa possibilidade porque assim uma das questões que que a gente nessas reuniões que a gente tem feito a gente faz reuniões semanais com os mobilizadores né para fazer essa contabilização dos dados e também para entender o que está acontecendo enfim fazer toda uma troca de informação porque isso também nos ajuda a pensar estratégias né seja para destacar uma situação uma denúncia que aconteceu em determinado município ou determinada região então a gente constrói uma estratégia de trabalhar matérias notícias para divulgar para dar visibilidade então esse momento é muito rico uma das questões que a gente conversa bastante é exatamente essa perda dos mais velhos né infelizmente várias vários griots referências das comunidades esteios dessas comunidades se foram por conta da covid né e aí a gente se pergunta e aí como que vai ficar essa comunidade como que vai ficar sem essa referência dessas pessoas tão fundamentais sabe do fortalecimento do conhecimento tradicional enfim então isso tudo a gente não sabe né a consequência disso o impacto disso para o futuro enfim para novas gerações então é algo que a gente ainda não tem resposta e a gente vai precisar cada vez mais sim aprofundar e realmente quem vai ter esse interesse essa condição são as próprias comunidades então é muito importante esse momento também sabe de fortalecimento de união de integração né dos movimentos do movimento negro do movimento quilombola para que a gente possa né continuar nessa luta e trazer para a sociedade brasileira a verdadeira história né porque eu enquanto branca inclusive eu gostaria de fazer esse depoimento né que a partir do momento da minha militância da minha atuação principalmente com a Conac a gente passa sabe a gente passa a viver de uma outra forma porque a gente também é ensinado muito erradamente erroneamente a história do nosso país e isso também traz uma revolta tão grande que eu estou aqui fazendo esse desabafo para vocês porque assim não dá para a gente ser sabe para continuar enganando para continuar contando uma história atravessada uma história mentirosa a gente precisa fazer esse enfrentamento e assim esse é o meu compromisso também enquanto cidadã enquanto mãe né de desconstruir essa mentira que o país né que a história traz em relação a todo o processo de escravização então voltando né para fazendo esse recorte da Covid é isso a gente precisa construir trazer a verdade trazer essas histórias aprofundar nisso porque enfim tem muita tem muita tem muito interesse tem muito movimento sim proposital genocida a essas populações tradicionais aos quilombolas aos povos indígenas e a gente não vai deixar de trazer a verdade para a sociedade para todo mundo acho que isso é muito importante eu gostaria muito de agradecer esse espaço essa oportunidade de estar aqui com vocês de estar dividindo esse trabalho essa militância essa luta e também gostaria muito de mandar um abraço aí para vários mobilizadores mobilizadoras que estão aqui nos ouvindo pessoas que estão lá trabalhando arduamente para levantar para trazer essa informação que também é muito delicado chegar às famílias que perderam seus queridos então também precisa de todo um cuidado uma sensibilidade que essas pessoas estão tendo com muito respeito e aproveitar para dizer aqueles que não conhecem a plataforma que visitem que façam contato com a Conac que façam contato com o Isa porque o que propicia essa visibilidade é essa rede autônoma independente que a Conac e o Isa têm atuado para a gente levantar essa realidade então quanto mais pessoas chegarem nos ajudarem nessas informações mais a gente traz a informação com assim amplia esse nosso alcance obrigada e boa noite para todas e todos nós que agradecemos Milene agradecemos imensamente por estarem aqui dialogando conosco essa pauta e onde vocês acompanham a programação do canal nas nossas redes sociais no próximo sábado nós vamos trazer uma coluna nova dialogando com mandatos negros desafios e perspectivas nós vamos a partir mensalmente trazer pelo menos duas pessoas que estão nesse momento no parlamento e mais alguma que dispute a questão para a gente dialogar vocês estão vendo nós tivemos parcos avanços tivemos poucos poucas pessoas quilombolas poucas pessoas negras que chegaram ao parlamento e a prefeito também tivemos quilombola que chegou a prefeito mas isso está gerando como já era de se esperar uma reação extremamente violenta não sei se vocês viram hoje que a co-vereadora de São Paulo Carol a casa dela foi alvejada essa semana com dois tiros vocês sabem que a primeira vereadora negra de Joinville recebeu diversas ameaças de morte outras vocês sabem que a Talíria que é deputada vive hoje sob proteção e vive escondida ela vive escondida e sob proteção ela não pôde sair de casa para votar porque o risco era grande então vejam bem nós estamos avançando aos poucos cada parlamentar desse cada vereador cada vereadora cada prefeito cada deputado é fruto de um histórico de luta das famílias e das comunidades e aí nós não queremos que se tornem mártires nós queremos que cumpra o papel para o qual nossas famílias nossas comunidades as prepararam para fazer a diferença né Cota não sei se você quer dizer mais alguma coisa o que eu quero dizer é que este momento que nós iniciamos aqui é de extrema importância que este momento que a gente viveu aqui é sair daí realidade e botar o pé na realidade que tem nos tem nos alcançado que a fala de Sandra que os dados que me lêna atrás mas é para que a gente possa realmente sair do nosso umbigo e realmente constituir essas redes e essas pontas é necessário isso e a comunicação e aí eu quero me reportar a este canal a Silvani e a sua luta porque ele é talvez hoje uma voz e um processo que que se estabelece como essa ferramenta de luta para nós no momento em que a desigualdade digital também está colocada como que as pessoas nas suas comunidades vão falar como que eu vou saber quem é os representantes como é que eu vou conhecer uma Sandra a não ser em espaços como esse então o que eu saio hoje daqui é com a certeza de que nós temos sim que formar pessoas não para o mercado como mão de obra mas para servir essas comunidades nós temos que estabelecer estratégia na educação na saúde na nossa segurança nós temos que lutar por a questão fundiária a questão da terra que é tão importante para o Islambola ela é o que está acontecendo hoje com os povos sociais de Mato-Africana quando invadem nossos territórios destrói mais uma casa hoje em Duque de Caxias destruída é porque essa disputa fundiária é vigente e essa disputa fundiária leva literalmente a uma vulnerabilidade então eu como profissional da saúde as pessoas perguntam muito como é que uma médica intensivista está colocada nessa luta cotidiana de é por isso como disse a Silvani nós não merecemos agradecimento mas sim reconhecimento de que nós estamos cumprindo a tarefa de vida eu Sandra Milena Silvani e tantos outros e tantas outras estamos cumprindo nossa tarefa e pedir agradecer na verdade agradecer a permissão de estar viva ainda porque é uma questão de permissão é uma questão de permissão e isso que a Sandra trouxe também para terminar a questão dos mitos colocados a partir das nossas formas de se proteger e isso eximir o Estado de cumprir sua tarefa este é um grande uma grande mentira vendida cotidianamente tanto nos quilombos como das comunidades tradicionais dos povos tradicionais matra-africana como de toda a África hoje a África pena e chora os seus mortos porque o Estado disse isso que aquelas comunidades rurais tinham como se proteger ai mais disseram que eles tinham enfrentado o ebola então não poderiam enfrentar o covid como se fosse a mesma coisa como se fosse os mesmos formatos então não tem diferença eu lembro aqui para terminar uma meta que não é da Lakata ela sempre diz o dia que resolverem essa questão dos negros resolveu o problema dos mundos porque onde nós estivermos nós somos discriminados e somos atacados então por isso por inquice por deixar vodum e encantado eu digo que a luta tem que ser continuada e que nós temos que nos unir para um objetivo comum que é a vida a vida de cada ser humano a vida de cada planta a vida de cada animal e nos posicionarmos contra isso eu agradeço o convite e espaço agradeço a fala de Sandra a fala de Milena a fala de Silvani porque é isso que nos fortalece é isso que me faz ser uma profissional de saúde diferenciada eu sou porque vocês são eu sou e existo porque cada uma de vocês existe abençoado o dia que vocês nasceram muito obrigada nós que agradecemos e olha gente só para reforçar a gravidade desse estereótipo de que negro e negra são fortes isto resulta num grau de violência muito grande para além disso do Estado usar isso para se eximir da responsabilidade a gente vê por exemplo na saúde as mulheres negras quando vão parir esse imaginário faz com que pensem que elas precisam de menos atenção menos cuidado menos ai gente a palavra me sumiu cota do para evitar dor para diminuir a dor como é que é o preciso de menos anestésico menos anestésico menos atenção menos cuidado a polícia no dia que morreu aquele rapaz o guarda disse a gente estava batendo porque achou que ele ia aguentar exatamente como por exemplo a gente já teve casos de educadoras de creche quando a gente começa a dialogar o racismo primeiro elas pensam nas creches não existe racismo nós tratamos todas as crianças iguais nós amamos as crianças depois elas percebem que em função desse estereótipo às vezes o cuidado por um por um machucadinho acaba sendo menor em relação a criança negra do que em relação as outras crianças então é uma violência muito grande que está por trás desse estereótipo que às vezes até a gente é reforça e repete dizendo que nós somos humanos e toda a humanidade é falível toda a humanidade precisa de cuidado então quando se acha que a população negra é forte não precisa desses cuidados nós estamos negando a humanidade da população negra por fim eu preciso repercutir Baba Paulo está aqui nos bastidores quando Milene dizia da gravidade das perdas para essas comunidades dos seus mais velhos das suas mais velhas então ele lembrando Rampate Bar quando diz a cada ancião que morre em África queima-se uma biblioteca isso vale para as nossas comunidades que se organizam com o mesmo princípio da ancestralidade da transmissão oral do conhecimento do respeito absoluto aos mais velhos então sem sombra de dúvida é uma perda que não tem como mensurar para essas comunidades a perda dos seus mais velhos eu estou vendo que o João Luiz do Curujão da Poesia chegou aí chegou nós estamos encerrando ele chega dizendo que bom chegar em nosso quilômetro de conhecimento diálogo saberes curas e afetos axé eu sei que depois você vai assistir João é a Thelma Maria muito bom esse desclarecimento a valorização pelambola é direito todos somos humanos e a luta continua eu queria pedir a Luana para postar aí de novo para vocês o link do formulário que nós estamos colocando eu disse a vocês que nós estamos pensando em pensar africanamente e começar a organizar alguns cursos para aprofundar algumas pautas mas tem cursos aí aos montes então o formulário é meio que um levantamento vocês estão sentindo necessidade de cursos de quais temas que temas vocês gostariam que nós organizássemos e abordássemos Luana coloca aí por gentileza o link de novo para que as pessoas possam responder o formulário simples 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 vocês respondem em dois minutinhos eu estou vendo gente inclusive que já respondeu enquanto a gente conversava aqui agradeço demais doutora Regina Nogueira Cota Mulangir Milene Maia e Alisa Sandra que bom que você pôde estar aqui conosco vamos ampliar os nossos diálogos aqui no canal sobre a pauta quilombola com certeza agradeço a cada afronauta que está aí nos acompanhando e digo a vocês fica no acervo mas vai ter reprise domingo da manhã na TV 247 aproveito para postar mais uma vez para vocês qual é a nossa programação do sábado às 15 horas porque nós só estamos transmitindo terça quinta e sábado e sábado a gente vem com esse tema da maior relevância vamos começar o nosso diálogo com mandatos negros esse vai ser só o primeiro ao longo do ano dos próximos anos a gente vai trazendo aí essas pessoas que conseguiram acessar aí o parlamento para poder dialogar até como forma de fortalecê-las também em seus processos de lutas que a gente sabe que é outra arena de luta e não é menos cruel não é menos violenta do que as demais então com certeza nós vamos dar sequência a esse diálogo deixa eu ver Luana que está aí moderando o chat te agradeço muito Luana está dizendo que ela escreveu dia de sábado a gente transmite às 14 horas era às 14 horas atendendo a pedido de vocês que diziam às 14 horas a gente ainda está almoçando ainda estamos chegando em casa passou para as 15 horas e no último sábado as pessoas agradeceram muito por termos passado para as 15 horas então por gentileza aguardamos vocês sábado às 15 horas muito obrigada a cada um e a cada uma de vocês que nos acompanharam hoje vamos em frente encerrando hoje mas voltamos sábado às 15 horas tchau 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 tchau